Os estragos deixados pela passagem do ciclone Gabriel levaram o governo da Nova Zelândia a declarar estado de emergência nacional. A forte chuva inundou milhares de casas, um bombeiro estava desaparecido e outro hospitalizado em estado grave. O primeiro-ministro alertava para a gravidade da situação. A forte chuva que se abateu sobre a Ilha do Norte provocou cheias e deslizamentos de terra. Uma intempérie que se abateu sobre uma região que ainda não recuperou das cheias de janeiro.